E como prometido, estamos nós aqui falando agora sobre a questão do açúcar. Fabiana, existe um açúcar a ser recomendado, o refinado, o mascavo, o steve, enfim, alguns que estão no mercado. O que você poderia nos falar com relação a isso? É, a questão do açúcar é algo assim que choca muito, né? Que fala, nossa, eu vou tirar o açúcar, e agora? A adoçante é ruim, eu não gosto de usar adoçante. E hoje, quando a gente fala de açúcar, existem os açúcares brancos, refinados, aí o cristal, tem o mascavo, tem o demerara, depois o mascavo, o açúcar de coco, que tem baixo índice glicêmico. Mas no final de contas, Valesca, tudo isso vai se transformar em glicose dentro da gente. Então, a gente tem que realmente diminuir, eu sempre falo, olha, quem não consegue retirar, tem que diminuir progressivamente até chegar a hora que você consiga retirar. E quem pode tomar um adoçante, a gente indica apenas dois, por enquanto, que são os adoçantes mais naturais, que é o xilitol e que é o stevia, que são a base de plantas e que, por enquanto, não apareceu nada que os condenasse. Bacana. Enquanto que outros adoçantes, que ainda é de uso muito comum, como sucralose, aspartame, ciclamato, esses adoçantes têm que ser retirados de casa, porque eles só trazem prejuízo, eles não são naturais e trazem muitas complicações. Então, quando a gente fala na questão do açúcar, a gente fala com a preocupação do estímulo da insulina. Exato. Porque o açúcar entra rapidamente, se transforma em glicose. Tanto que até o açúcar, ele fermenta muito também no intestino da gente. Mas aí ele se transforma em glicose rapidamente. E uma vez que isso acontece, a nossa insulina sobe. O pâncreas libera insulina. Então, a partir dos exames bioquímicos, a gente pode estar avaliando como é que está sendo acionado esse pâncreas. Ele está sendo muito solicitado para produzir insulina? Isso. Então, se ele estiver sendo muito solicitado, a sua glicose em jejum estiver alta, estiver alterada, e a hemoglobina glicada, que é um outro exame que demonstra o consumo dos últimos três meses, desse consumo de carboidratos, não só do açúcar, do carboidrato como um todo, a gente vai ter que identificar e fazer uma estratégia. Ou low carb, que a gente chama com baixo carboidrato, ou cetogênico, onde a gente baixa mais ainda. Então, cada um é um caso diferente. Mas o açúcar em si, principalmente os brancos e refinados, devem ser abolidos. Um mínimo de demerara, um mínimo de mascavo, quando é permitido e a pessoa pode realmente fazer o uso do consumo. No caso do jejum intermitente, existe algum tipo de alimento específico que deve ser ingerido? Como é que você observa a questão de líquidos, alimentos, açúcares? Então, hoje está se falando muito do jejum intermitente, e realmente é algo que a gente vê que tem resultado em consultório. Alguns profissionais de saúde até condenam, não, você não pode... Existem duas linhas na área de nutrição, uma que fala que você tem que comer a cada três horas. Sim. E outra que fala que você tem que comer quando sente fome, não é verdade? Então, a gente tem que realmente adequar isso. Se eu não estou com fome, por que eu vou comer logo cedo, de manhã? Então, é aí onde a gente encaixa o jejum intermitente. Naquelas pessoas que aceitam, né, ficar um período sem se alimentar, que seria o quê? O jejum, para começar, eu sempre indicaria para todo mundo, jejum de 12 horas. O que é isso, Fabiana? Seria você jantar até as 8 horas da noite e não comer mais nada. Depois que a gente janta, Valesca, não deveria comer mais nada. Vai dormir, porque a gente tem que dormir até mais cedo, né? Nem de ceia antes de dormir, nada. De ceia antes de dormir, do leitinho, o famoso leitinho antes de dormir. Então, isso tem que ser abolido. Então, se todo mundo conseguisse fazer pelo menos essas 12 horas até o café da manhã, já estaria de bom tamanho. Olha aí. E se acorda de manhã e não tem fome, vai levando isso até a hora do almoço. Isso. O que acontece quando você faz um jejum intermitente? Você consumiu o alimento na hora do jantar, você comeu uma batata doce, com uma carne, tomou seu cafezinho quando pode, né? Que algumas pessoas não conseguem dormir porque tomam café, consumiu ovos, seja o que for. Você está liberando essa glicose, esses alimentos, a proteína, a gordura, durante o seu sono. E está sendo utilizado. Olha aí. Quando acorda, você já está com a carga de glicemia mais baixa e você permanece com isso mais baixo. Isso eu vou estar estimulando o meu organismo a usar outra matéria-prima que não seja daquele alimento que eu já gastei. Isso. Então, eu vou acionar alguns hormônios que vão fazer com que eu pegue a minha gordura e queime essa gordura para produzir corpos cetônicos no fígado. Olha aí. Então, vai me dar energia, eu não vou sentir tontura, não vou ficar fraca, porque eu tenho substrato para gerar essa energia. Então, isso é uma questão de adaptação. Tem pessoas que conseguem, tem pessoas que não conseguem. Então, tem que ser definido junto com um profissional realmente da nutrição, mas que assim, pessoas que fizeram com resultados maravilhosos de perda de peso, de perda de gordura corporal. Além de que não é só pela perda de gordura, no jejum intermitente a gente melhora muita coisa no nosso metabolismo. A gente aciona as nossas mitocôndrias, que são nossas cadeias energéticas de queima de produção de energia, elas ficam mais ativas. Então, isso melhora, melhora a apoptose de células defeituosas também, porque a gente, nosso organismo não para. A gente dorme, mas tudo está acontecendo. Então, aquelas células com defeitozinho, elas já morrem. Então, o jejum ajuda nisso também e traz benefício na longevidade também. E aí, pensando, tem pessoas que às vezes dizem, ah, eu passei mal. Isso seria em função de alguma queda da glicose? Pode. Isso. Então, existe justamente a questão de ter hipoglicemia. Por isso que eu falo, começa com de 12 horas e você vai observando, 13 horas, 14 horas, Fabiana me deu uma fome, coma. Agora, o que você vai comer quando você vai quebrar o teu jejum? Aí que é também uma coisa importante. Porque na hora que terminar, eu estou com fome agora, aí você vai comer uma fatia de bolo. Já deu uma glicose alta, né? Então, já desmantela muita coisa. Exato. Então, coma uma fruta, né? Coma uma fruta com casca, com fibra. Isso. Ou então, vai comer uma salada, vai comer um ovo cozido, um ovo mexido. Então, é comer comida de verdade. Exato. Comida que não estraga, que não tem tempo de prateleira. E quando a gente fala a questão dos alimentos processados, existe prejuízos com relação a eles? O que a gente pode observar que atinge o nosso organismo? Uma das coisas, assim, dos fundamentos da nutrição funcional é justamente esse. É comida de verdade. É você comer o que você conhece. O que você tira da terra, o que você pega numa árvore, numa planta. Então, são comidas que a natureza te dá. As comidas processadas e ultraprocessadas, elas trazem uma carga de química, que eu falo assim, para resumir, muito grande. Então, tem conservantes, corantes, aditivos químicos, sabor artificial de morango, cor artificial de... né? Então, na hora que você vê até aquelas gelatinas, que todo mundo adora, gelatina de cor azul, de cor verde, aquilo ali é pura química. Uma carga grande. Uma carga grande. Então, quando a gente fala de antígenos alimentares, isso tudo que vem do alimento processado e ultraprocessado, ele não vai ser reconhecido pelas nossas células. A gente tem que entender que comida é informação. Que o alimento é uma informação que você está levando para as suas células. Então, suas células sabem o que são proteínas, que vêm das carnes, dos ovos, que vêm do leite, derivados de leite. Ela sabe o que são os carboidratos, a glicose que vem tanto de frutas, legumes, dos cereais, tanto os simples quanto os complexos que a gente precisa. Não é que quando a gente vai diminuir o carboidrato, a gente vai deixar de consumir carboidrato. Isso não existe. O impacto o corpo recebe, né? Exatamente. Mas a gente vai escolher carboidratos bons, que contém fibras. E aqui no Nordeste, a gente tem uma grande variedade de inhame, macaxeira, batata doce. Então, não é comida cara, gente. É comida de verdade. Então, esses alimentos ultraprocessados, eles vão reagir com as nossas células. Com as nossas células imunes, com o nosso sistema também. E vão produzir citocinas inflamatórias, que vão causar problemas tanto arteriais no nosso corpo como um todo. Então, a gente não quer essa carga. Então, é importantíssimo ler rótulos. Você olhar assim, o que é que vem nessa embalagem, né? Quando tem ingredientes, dois pontos, o primeiro nome que vem é o que tem maior quantidade naquela embalagem. Então, muitas vezes, você vai olhar o primeiro ingrediente, açúcar. Você, opa, já deixa de lado, né? Vem trigo, farinha de trigo, já deixa de lado. Tem o glúten. Então, quando tem alimentos, produtos, ingredientes que você reconhece, que você sabe o que tem, tudo bem. Mas, na hora que começar, com mais de cinco ingredientes, tem umas dez, quinze ingredientes, né? Com números estranhos, caramelo e não sei o que, que tudo é química. Isso. Então, você, opa, isso aqui eu não vou colocar para dentro de mim. Porque a minha célula não sabe o que é. Então, tem que dar coisas que ela sabe e que ela vai saber onde utilizar. Tudo vai passar pelo nosso fígado, valístico. Então, tudo que entra no nosso intestino vai reagir tanto com o sistema imune. O nosso intestino é um órgão também endócrino e linfático e de defesa. 80% das nossas defesas estão no intestino. Então, tudo que entra, nada fica despercebido. Como aquela história, né? O intestino é o segundo cérebro. Então, tudo que entra vai, em algum momento, reagir em alguma parte do nosso corpo. E quando a gente fala dos alimentos inflamatórios, a gente está falando também dessa questão que esses alimentos favorecem a entrada desses antígenos que podem causar também doenças autoimunes. Olha aí. Porque como entra substâncias estranhas, o nosso sistema imune vai criar anticorpos contra aquele antígeno que entrou. E se esse antígeno tiver uma mesma sequência proteica de qualquer parte do nosso corpo, o nosso órgão de choque vai responder. Onde tiver a mesma sequência, vai responder. Então, se for a tireoide, a tireoide de Hashimoto tem muito a ver com alimentação. Se for no cérebro, no tecido cerebral, o Alzheimer. Então, tudo isso, psoríase na pele, aquelas pessoas com psoríase, quando você tira o glúten e tira o leite, as lesões diminuem. Então, por isso que eu chamo, assim, todos os meus pacientes, 30 dias sem glúten, sem leite e derivados. E depois dos 30 dias a gente volta. Uma vez na semana, duas vezes na semana e assim vai permanecendo. Não pode ser um alimento rotineiro, né? Que você tem em casa toda hora. Então, e assim a gente vai tendo essa tolerância. Vai alternando, né, Fabiana? E percebendo como é que o organismo está reagindo com relação a todo aquele alimento. E aí, pensando nessa questão ainda do alimento, né, voltada para a nutrição, eu recordei agora de uma questão aqui com relação ao comer, né, comidas, comer o arco-íris. Isso. Eu lembrei de uma situação, né, trazendo também um pouco o que você havia falado anteriormente, nesses alimentos processados, como essas gelatinas que têm várias cores. É, não é esse arco-íris, não. Não é esse arco-íris. Lembrando também de uma situação inusitada de um sobrinho meu, que ele, falando, né, a mãe, por esse cuidado na alimentação, né, o tipo de alimento, um prato bem colorido, ele disse, ah, então eu vou colocar um prato de M&M, né, que está tudo muito bem colorido, dá para se alimentar. Verdade. Mas me parece que não é muito por aí, né, essa questão de comer arco-íris. Não, não são jujubas, nem M&Ms. Quando a gente fala comer colorido, comer como um arco-íris, é uma forma até didática, até para nós adultos, né, que eu sempre falo assim, o seu prato tem que ter, no mínimo, cinco cores. Então, se hoje você prestar atenção em tudo que você consumiu durante essa semana, eu tenho certeza que você, poxa vida, não teve tantas cores assim no meu prato, né. Então, é uma forma de você, porque hoje, Valesca, a gente não se preocupa de estar contando calorias, pesando, isso são situações muito assim, bem pontuais, né, porque o que vale é a qualidade do alimento. Ninguém vai ficar escravo de uma balancinha dentro da cozinha, pesando, controlando. Não, você tem que entender, isso aqui faz bem. Meu corpo reconhece, minhas células reconhecem, vou consumir. Tem uma noção, né. Tem uma noção. E quando a gente fala de comida, né, colorida, a gente está falando das cores do arco-íris, né, porque cada cor tem um significado. Tem um fitonutriente ali, importante, que são classificados como anti-inflamatórios, como anti-câncer, né. Então, você tem a parte dos roxos, né, o repolho roxo, o mirtilo, berinjela, que tem antocianinas, que são substâncias anti-inflamatórias, né. Então, e antioxidantes, principalmente, né. E a gente tem oxidação acontecendo todo instante. Então, você tem o verde, que tem das crucíferas, né, das brássicas, que vão ter uma proteção também, até na questão de mama, né, do outubro rosa que está falando. Então, o consumo de brócolis, couve-flor, couve-de-bruxelas é interessante. Nos dá uma proteção, né. Existe até uma substância que se manipula através de uma cápsula, que também ajuda nesse fator, que eles têm o indol-3-carbinol. Então, isso vai ajudar na prevenção do câncer de mama, né. E até eu falo isso porque eu tenho uma genética que é muito forte para a questão do câncer de mama, mas em nenhum momento eu me desespero. Porque a gente não é refém da genética, né. Então, as nossas escolhas, o nosso estilo de vida vai determinar se eu tiver um gene que eu possa desenvolver futuramente, ele só vai ser acionado se eu tiver um estilo de vida totalmente desregrado. Com consumo de álcool, com consumo de industrializados, com sedentarismo e assim por diante. Mas, voltando, então, as cores, laranjado, amarelo, vermelho, tudo isso tem beta-caroteno, tem o licopeno do tomate, então, para câncer de próstata. Então, tudo tem um porquê, né. Então, quando fala coma como um arco-íris, é por isso. Então, quanto mais cores tiver no prato, melhor. Que é você estar dando nutrientes para o seu organismo. Porque um nutriente só, ele não trabalha. Ele tem que ter a participação de todos os nutrientes. Porque a gente tem reações químicas acontecendo o tempo todo, que são dependentes de vitaminas, minerais, de proteínas que vão fazer a construção, cofator. Então, é muita coisa acontecendo e precisa de matéria-prima. Então, o que é que eu estou colocando? É isso que as pessoas precisam entender. Porque na hora que você começa a entender, peraí, realmente, eu não estou cuidando bem de mim. Então, deixa eu melhorar, deixa eu ter mais qualidade no meu dia a dia. A gente sabe da correria que é ser dona de casa, a mulher que trabalha, que muitas vezes deixa as crianças em casa, e aí tem que deixar o almoço, tem que levar marmita. Então, é uma correria e às vezes você tende para o que é mais prático, né. Isso. Então, coisas que você compra já congelado, e aí você tem que realmente começar a se programar para fazer uma alimentação mais saudável. De repente, esse prático vai trazer um prejuízo, né, Fabiana? Com certeza. E é pensando nesse prejuízo que a gente tem que estar observando melhor agora. Isso, e tem que começar a mudar, né, até essa conduta de comida de verdade, de comer saudável. Exato. Eu pedi para que vocês aguardem, e espero que vocês estejam anotando tudo que a Fabiana está colocando aqui para a gente, muitos conteúdos, fatores muito importantes para a gente realmente pôr em prática no nosso dia a dia. E eu peço para que vocês aguardem mais um pouco, já já voltamos. E aí E aí E aí E aí E aí